Fica cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por meu peito, despedaçado As flores que são o meu peito As flores, os seus cabalos O resto do meu corpo inteiro A flores, meu grande empregado O baixo que meu cabeceiro A flores, em todos os barros Clores, os seus cabalos A flores, os seus cabalos O resto do meu corpo inteiro A dor de luz, as cores que sejam de morte, a dor de chávez se corte Dois, dois, das cores, o que passa por um homem? Música 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 Música